Ele deixou algumas coisas passarem durante um período de luto. Nós conhecemos essa mulher. Estamos resolvendo isso. Agora, olha para essa lista. Esses são todos os homens que trabalham no turno da noite que são do Partido Comunista do Sul de Permian. Você tem seis semanas. Demita todos. Você ficou louco. Ele ficou. É. Todas as fábricas da cidade vão entrar em greve. Então, encontre os motivos. Você arma para eles. E demite todos. Olha para a lista de novo. Tem algum comunista no seu turno que não está na lista? Não. Por favor, não minta para a gente. Quem falta? Eu não sei. Emanuel Hunter. Convocador. Tesoureiro assistente do Partido Comunista de Sparkhill. Ele é o seu serralheiro. Não sabia que ele era comunista. Nós não colocamos esse nome na lista de propósito. Para saber se podíamos confiar em você. E não podemos. Olha, eu sou só um funcionário. Vamos ficar de olho em você. Vamos vigiar a sua casa. Eu tenho filhos. Edna e John. Demite a todos. Na ordem que está na lista. Dois por semana. O último antes do horário de verão. Isso é um sim ou é um não? Sim. Obrigado. Bom. Muito bom. Quando você acha que ele vai voltar? O Tommy? Ele sempre volta. Você fala diferente quando... Prefiro falar sobre outras coisas. Deixa eu ver. De que... Livros você gosta? Sobre cavalos, arranjos florais, bordado... Ficaria surpreso com as coisas que sei. E também ficaria com as coisas que não sei. Como assim? O que você não sabe? Eu não tive educação. Nenhum. Tem muito o que aprender mesmo. Minha nossa. Me desculpe. Você quer descansar? Conta para os seus amigos que está pintando uma gangster. É por isso que está se divertindo? Na verdade, eu não tenho amigos. Conheci todos os meus amigos pela minha esposa. E ela morreu. Bom. Olha, Polly. Minha motivação para fazer isso é dupla. Em primeiro lugar, você tem um rosto... cheio de contradições. E é um desafio para mim capturar todas elas em uma expressão. Isso vai valorizar o quadro. Em segundo lugar... Eu estou planejando te seduzir e um dia... se Deus quiser dormir com você. Deus iria querer isso. Sou eu quem quer. Deus. Amém. Amém. Ah! E para! Ele não disse o que queria? Quando ele estava bêbado, ele disse redenção. Fora isso, mais nada. Obrigado pela atenção, madame Boswell. Ouvi dizer que atiraram na sua esposa. Se está procurando soldados, nossos homens estão em Apobai. Eu não preciso de soldados. Não foi por isso que eu vim. O que acha? Está vendendo? Doando. Por que? Aceitaria? Eu aceitaria. E usaria? E por que não? Essa é a pergunta. Minha mulher estava usando isso quando foi baleada. E... Eu não durmo mais.